Opa, chegamos a sexta-feira, sextou o dia dez de novembro de dois mil e vinte e três no ar o análise de notícias internacionais. Falar de um assunto, desde há uma semana, sexta-feira passada, São Paulo, capital e alguns municípios do entorno da Grande São Paulo sofrem em função de uma forte chuva, vendaval, queda de árvores, enfim, sofre, pasmem os senhores, com a falta de energia elétrica. E o assunto de hoje é justamente esse, porque a Associação Comercial de São Paulo estima perdas de cento e vinte e seis milhões de reais com este apagão. Vamos falar disso agora? A Associação Comercial de São Paulo estima que o comércio na Grande São Paulo pode ter deixado de arrecadar até cento e vinte e seis milhões de reais devido ao temporal e consequente falta de energia desde a última sexta-feira. Para a gente ter uma ideia, ainda na última terça-feira, terça-feira, dia sete, eram em torno de duzentos mil pontos sem energia elétrica em São Paulo e Grande São Paulo. Um absurdo. A estimativa feita pelo Instituto de Economia Gastão Vidigal é baseada no volume movimentado diariamente na cidade de São Paulo e na região metropolitana. O economista da entidade Ulisses Luiz de Gamboa disse que os prejuízos são difíceis de estimar, pois os efeitos do temporal não foram homogêneos na cidade de São Paulo e várias regiões ainda não tiveram o reestabelecimento da energia. Mas podemos dizer que o prejuízo se dá principalmente por reduções das compras imediatas e por impulso dos consumidores. De acordo com o especialista, esta situação afeta principalmente o consumo imediato e também pelo impulso, quando há essas restrições no fluxo de clientes. E aí eu te pergunto, estão tentando culpar a privatização da Eletropaulo ou GNL? Será que a privatização é o problema? Vamos lá. Essa companhia, a gigante Eletropaulo, foi arrematada e torna-se concessionária à Enel. Quem não conseguiu até agora resolvia de fato todo o problema. Qual a estrutura, qual foi a estrutura deixada e a partir daí, qual é ou qual foi o investimento feito até aqui para tentar diminuir os impactos destes eventos que, pelo jeito, prometem se repetir ao longo deste final de primavera e também durante todo o verão? Como está a Aneel, a Agência Nacional de Energia Elétrica, do ponto de vista da fiscalização do cumprimento do contrato? Como está? Veja, nós temos instrumentos para poder cobrar e antever essas situações. Existem instrumentos para isso, inclusive contratuais. Mas o que nós não podemos é demonizar a privatização. Ela bem feita e ela feita dos modos que deveria ser feita, seguindo, inclusive, exemplos que deram certo e fugindo dos exemplos que deram errado ao redor do mundo, ela tem que dar certo no Brasil. Por quê? O que acontece? Diante dessa fragilidade, e a gente vai se lembrar, no governo Lula agora, nós já tivemos um apagão. Lembra daquele apagão que disseram que começou no Ceará? Você se lembra que logo depois tentaram começar uma narrativa, um discurso de que a privatização da Eletrobras deveria ser desfeita? Não se trata dessa privatização, que é um absurdo, por isso que o Brasil já vivia o apagão? Nós não podemos ceder a essa tentação, hein? Essa tentação está aí, batendo a nossa porta, e o que vão tentar dizer para você é que, não, privatização, não. Privatização, sim. Aliás, numa conversa com o vice-governador do estado de São Paulo, Felício Ramut, essa situação não irá comprometer todo o processo, por exemplo, de privatização da Sabesp, de outras linhas do metrô em São Paulo. Não pode servir como exemplo. Na verdade, o que nós temos que cobrar por parte da agência reguladora é o cumprimento do contrato, para que a gente tenha a prevenção desses problemas com relação à poda de árvores e a manutenção e a religação de energia imediata com equipes suficientes para fazer a religação. Agora, se tem contrato e não é cumprido, e aí? Agora, a população também tem que entender que doer no bolso, em especial de uma gigante como essa, é fundamental para que ela venha se mexer. Uma história rápida, absolutamente simplória, mas que vai servir para ilustrar. Uma pessoa muito próxima, certa vez, sofreu com um problema exatamente igual, um vendaval, queda de árvore, queda de energia e três dias para religar a energia. Qual foi o problema enfrentado por essa pessoa? Tudo o que tinha na geladeira se perdeu. Essa pessoa entrou pedindo uma indenização, inclusive no Juizado Especial, no Pequenas Causas, e foi indenizada com o valor suficiente para encher a geladeira novamente e comprar um outro equipamento, uma outra geladeira, isso em função do motor ter queimado por conta da oscilação do fornecimento de energia. O que significa isso? Você sofreu com esse problema? Não, não estou em São Paulo. Onde você estiver, se você sofreu com esse problema, teve avarias nos equipamentos e teve também perda de alimentos na sua geladeira, entre com uma ação para indenização por parte da empresa, da concessionária, que deve lhe fornecer energia. Porque também é dessa forma que eles vão se mexer. Tem sugestão de Daniel Toledo para você. Daniel Toledo, advogado especializado em direito internacional da Toledo e advogados associados. Daniel Toledo hoje vai falar por que seis mil vistos americanos de imigrantes legais foram cancelados. Por que será, hein? Seis mil vistos. É só você clicar aqui no link. Um ótimo vídeo para você. Por aqui eu volto amanhã, sabadão, com mais informação para você. Até lá. E aí E aí Obrigado.